Ainda temos vagas disponíveis para o programa Colônia de Férias, que acontece de 3 de janeiro a 30 de janeiro de 2024. As inscrições para a Colônia de Férias encerram nesta quinta-feira, dia 30 de novembro, e são realizadas na sede da Biblioteca Municipal, na rua José João Batista, número 111, das 7 da manhã até 1 hora da tarde. Os pais ou responsáveis de crianças matriculadas nas turmas do berçário 1 e 2, maternal, pré-1, e pré-2 da Rede Municipal de Ensino em 2023, podem realizar as inscrições. São 560 vagas ofertadas nos Centros de Educação Infantil, Mara Lúcia, Anjos do Itapocorói, Dona Belinha, Orlandina Bento Mendes e Escola Municipal Antônio Joaquim Tavares. O edital, contendo todos os documentos necessários para a inscrição, está publicado no site oficial da Prefeitura. www.penha.atende.net Tchau.